A obra, que era uma antiga reivindicação de moradores da região e também dos usuários do sindicato, é uma grande conquista, conforme o secretário de obras, Adilod Nomenico. Nós estamos numa região que cresce de forma surpreendente e o município de Caxias do Sul fez a opção de asfaltar todo o trecho que correspondia à sua área territorial. E aqui também será uma alternativa muito importante no futuro para o deslocamento de Caxias do Sul a Flores da Cunha. Então eu atribuo essa obra de uma importância estratégica muito grande para toda essa região. Sobre os postes que permanecem nas vias que vão em direção a Flores da Cunha, o secretário explica que a prefeitura precisa da liberação da RGE para removê-los. Visivelmente eles oferecem risco aos usuários. E isso não pode, tem demorado muito a liberação da remoção desses postes. A gente sabe que é uma questão técnica, que não é uma questão tão simples, mas nós estamos hoje diante de uma situação onde com todo o sistema de informatização não é concebível mais que se demore tanto tempo para autorizar o projeto de remoção de um poste. Para o presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos, a pavimentação da estrada facilita o percurso de moradores e também dos usuários da sede campestre. Há anos essa reivindicação vem sendo feita e é muito importante para ambos, tanto para os moradores como os associados que usam. Obrigado. 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 Obrigado.